E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Tax Gold, essa é a número 1. Vocês viram que tem um vídeo onde eu falei um pouco, fiz uma espécie de unboxing da Tax Gold número 1 e eu terminei de ler e vim aqui dar meu parecer para vocês. Se você não tem, pode procurar, você pode achar em alguns cebos também, mas essa história é muito bacana, muito especial. Ela não é a Tax Gigante número 1, a Tax Gold está publicando em ordem diferente, não sei porquê, mas essa é a Tax Gold número 21, ok? E saiu um por ano. Então a primeira fase da Tax Gold é justamente republicar colorida as Tax Gigante. E essa aqui, o Profeta Indígena, ela foi escrita pelo Claudio Nise e desenhada pelo Conrado Mastantuno. Acho que é mais ou menos assim a pronúncia, Mastantuno. E, cara, muito interessante, o traço do Conrado é excelente, muito bonito e casou bem com as cores. Esse cara tem um trabalho com sombra que é fora do comum, velho, sobrenatural. Esse cara é muito bom. E o roteiro do Nise, né, a gente já meio que conhece. Agora, o que é interessante aqui, você tem a participação dos quatro pardes. E, embora alguns costumem criticar o fato dos outros parceiros do Tax não terem grande participação, nessa edição eu tenho que discordar. Porque o Kit Carson e o Kit Wheeler, eles têm um papel fundamental diferente do do Tax. E isso é bacana, porque são duas missões acontecendo praticamente ao mesmo tempo. O que acontece? Há um indígena, um jovem indígena aqui chamado Manitari, que ele teve uma visão de que ele seria o cara que reuniria o povo indígena, pele vermelha, e ele ia liderar o pessoal rumo a, como é o nome, a uma grande batalha. Eles iriam dominar tudo e fazer uma revanche contra os brancos. Além disso, né, ele, nessa visão dele, ele, como é o nome, ele recebeu também um comunicado dizendo que o dia viraria noite, mas os homens iriam sobreviver a essa situação, né. E aí, meio que ele descreveu um eclipse, né, ok. Só que o grande problema é que acontece o eclipse. Os jovens indígenas ficam loucos, né, ficam surpresos com a sua profecia se concretizando e passam a seguir Manitari. Ele começa a juntar indígenas de várias tribos diferentes e começam a atacar os brancos, né, sejam soldados, sejam diligências e assim por diante. Até que Tex é chamado, né, pra tentar resolver essa situação, mas não pelos soldados, né, e sim por um outro indígena que conseguiu sobreviver, fugiu, não concordava com o Manitari. E ele conta toda a situação, inclusive a história do vidente pra Tex, e Tex, ele resolve tomar uma atitude que é o seguinte, é desarticular a liderança desse jovem profeta, né, desse profeta indígena. Ele quer sequestrar o Manitari, tirar ele, né, e desarticular a liderança desses índios, ao mesmo tempo que ele quer também evitar que os índios peguem armas de um carregamento aí, né, que eles estavam pra comprar, justamente pra evitar uma guerra gigantesca entre os peles vermelhas e os brancos. Então, o Tex, ele faz uma missão dupla. Ele vai tentar buscar o Manitari e o Kit Carson e o Kit Wheeler vão tentar desarticular aí a venda dessas armas. Cara, é muita emoção, muita aventura, na verdade, o clima é muito mais aventuresco, porque o Tex tá lá, assim, brenhando no meio da mata, tem um momento que ele enfrenta lá um puma, dois pumas, na verdade, é bem interessante essa parte. E, cara, a forma como eles colocam o Manitari aqui, o profeta indígena, ele é muito carismático. Tem um momento que ele faz um discurso em meio aos seus iguais e todo mundo idolatrando o cara, né, tipo um revolucionário, um cara, assim, que tá levando eles pra um futuro melhor, né. Então, fica aquela coisa esquisita, né, mas o Tex, ele é muito justo, ele acha que, assim, na concepção dele, não é que ele seja contra a causa indígena, ele é contra a morte, as mortes de pessoas que não têm nada a ver com essa guerra, né, ou então ele quer evitar uma guerra que, infelizmente, ele sabe que os indígenas poderiam perder. Então, tudo isso é posto nessa HQ. Muito interessante mesmo. Agora, eu tenho que dizer que, assim, o fim dela foi um pouco brusco, não sei, né, eu talvez esperasse um final mais dramático pra o Manitari, mas no final, bem, eu não vou falar, porque vale a descoberta, porque esse quadrinho é muito interessante. Então, gente, se você assistiu até aqui, muito obrigado, vale sim a pena você ir em busca dessa Tex Gold aqui, não sei se eu vou comprar as outras, porque vai chegar uma hora que vai ficar inviável, mas gostei bastante dessa, beleza? Então, se inscreve, curta e compartilha, e bora ler Tex!